Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas, ativada em 2023, rápido e fácil. Mesmo que você não tenha mais acesso às opções cadastradas na conta, mesmo assim você tem uma grande probabilidade de conseguir recuperar sua conta do Google. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Então peço a você que por nada dessa vida perca nem um segundo desse vídeo para entender bem o vídeo. Assista até o final e como vocês sabem que eu não gosto de blá blá blá, vamos direto ao conteúdo. Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo ou você entrar pelo navegador. Você digita bem assim, consumidor, volve. Esse primeiro é o resultado aqui. Aqui você vai clicar nos três pontinhos aqui, vai colocar na versão para computador e vai clicar aqui em entrar. Você vai fazer o seu login se você não tem conta. Eu tenho vídeos aí explicando como criar a conta. E quando você fizer o seu login, a sua conta vai ser nível bronze. Quando você criar a sua conta e ela já é nível prata ou ouro, você consegue fazer a reclamação para recuperar a conta do Google. Então eu tenho vídeos aqui no canal que você pode estar dando uma maratonada aí. Então eu vou clicar bem aqui na barra de pesquisas e vou colocar bem assim. Consumidor.gov vou buscar e esse primeiro resultado aqui. Reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas traço consumidor.gov.br é onde eu vou clicar. Se não aparecer esse resultado, você substitui por Google e aqui no Chrome. Clico em iniciar e aqui vai entrar na página inicial do Consumidor.gov. Você clica em entrar e você clica aqui em nova reclamação. Se você não estiver conseguindo chegar nessa aba aqui, clica aqui nos três pontinhos. Coloca para computador. Pode ver que o meu já está assim. Aí aqui você vai colocar Google e você clica no primeiro resultado Google. Você marca essa opção aqui sim. E aqui você pode observar que tem aqui uma pergunta. Informe como foi o seu contato com a empresa. Indique número de protocolo caso possua. Mas aqui você vai colocar exatamente assim. Tentei falar com o suporte do Google, mas não deu certo. E vou agora começar a preencher esse formulário. Como comprou barra contratou. Você vem aqui, clica na setinha aqui. E você vai colocar o internet ou não comprei barra contratei. Então eu coloquei essa opção aqui, né? Não comprei barra contratei. Vamos agora para a área. Você vai clicar aqui na setinha e vai colocar demais serviços. Vamos agora em assunto. Vem na setinha. Serviços na internet. É a única opção que tem. Então você clica aqui. Vamos agora para problema. Clica na setinha. Vem aqui na última opção. Nossa terceira aqui. Dificuldade para alterar barra ativar serviço. Você marca com essa bolinha. Em assinante ou login você deixa em branco. Então aqui nesse primeiro campo, você vai falar o que fez você perder o acesso à sua conta. Lembrando que cada caso é um caso. Nesse caso aqui é desse jeito. Perdi o acesso à minha conta porque eu troquei de telefone. E quando fui tentar acessar, pedia a senha, mas não lembrava mais. Porque eu não saía do login dessa conta. E já entrava automaticamente. Devido a esse meu comportamento e minha conta, eu nunca me preocupei em gravar em algum local a minha senha. Esse foi o meu caso. Você vai colocar exatamente igual aconteceu na sua situação. A minha situação foi essa. Agora vamos partir agora para esse segundo campo aqui. Onde você vai informar o que você sabe sobre a sua conta. E quanto mais informações você informar aqui, as chances são maiores de você conseguir recuperar a sua conta do Google. Eu vou relatar aqui como eu coloquei aqui, mas foi como aconteceu em minha conta. Então é só para vocês tenham uma noção. Então eu coloquei assim. Sei o e-mail que quero recuperar, sei uma senha antiga apenas, sei o número de recuperação e um e-mail de recuperação também. Mas não tenho acesso a nenhum dos dois. Sei quando criei minha conta, tinha verificação de duas etapas. E lembro quando criei, usava sempre a mesma rede móveis e Wi-Fi. E era sempre pelo mesmo aparelho que eu me conectava. Aí você dá uma revisada, vê se mandou tudo certinho, que isso é muito importante. E aí você vai clicar aqui em avançar. Confirmar. E aqui você vai ver que gerou aqui um protocolo. E é através desse protocolo gerado que você vai acompanhar as suas reclamações. E também não pode esquecer de ir no e-mail cadastrado. E para você ver as reclamações do Google, você clica em protocolo e logo na sequência em detalhe. Já estou aqui no meu e-mail e aqui é um dia após eu ter feito a reclamação, o Google já entrou em contato. Eu vou dar um clique aqui em cima e pode ver que chegou essa mensagem. Aqui mais uma vez você vai fazer login em sua conta. Vai colocar o seu CPF, colocar a sua senha. Aqui você vai colocar Consumidor Gove e vai pôr para buscar aqui na lupinha. Primeiro resultado. Reclamar contra serviço ou produto ou empresas privadas Consumidor Gove. Se acaso não aparecer essa opção, aqui em cima você inverte. Em vez de colocar Consumidor Gove, você coloca Google. No meu caso foi desse jeito. Que eu vou clicar nessa opção. Reclamar contra serviço ou produto de empresas privadas-consumidor.gov.br Eu vou clicar aqui em cima e mais uma vez aqui embaixo em Chrome e em Iniciar. Agora você clica em Entrar. Lembrando que sempre tem que estar aqui. Clicando nos três pontinhos e deixando aqui para o computador. Agora por aqui eu vou clicar no meu protocolo aqui. Está vendo? Clica no protocolo. Vem aqui embaixo e em Detalhes. E essa dica aqui já vai valer o seu like aí para ajudar o canal. Eu vou demonstrar para você aqui. Vou mostrar na prática, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer é selecionar esse HTTPS aqui todo até aqui, ó. IAE, ok? Vou fazer isso. Vou copiar aqui. Vou clicar no sinalzinho mais para abrir uma nova guia. E aqui eu vou inserir esse link aqui. Vou clicar em cima. E vamos seguir esse passo a passo aqui da letra B. Insira o e-mail a ser recuperado e clica em Próximo. E aqui você vai inserir o e-mail que é para ser recuperado e vai clicar em Seguinte. Já nessa próxima janela, igual está falando lá no texto, que nós vamos voltar lá daqui a pouco, ó. Não insira a senha mesmo que peça, né? Você vai clicar aqui em Esqueceu Senha. Vou voltar lá para vocês verem. Pode ver aqui, ó. Não preencha a sua senha, tá vendo? Mesmo que se lembre dela. Aqui o interessante para cumprir essa etapa é aparecer essa mensagem. Não foi possível conferir que a conta pertence a você. Às vezes pode ser que apareça. Não foi possível fazer login, mas dá na mesma. Então vamos lá. Vou clicar em Esqueceu Senha. Para você pode ser até que surgira mais opções. Mas o meu aqui já apareceu de cara. Não foi possível fazer login. Você não forneceu informações suficientes. Então era só isso que precisava. Agora vamos passar para a segunda parte desse PDF. Então aqui agora, nesse segundo momento, você vai selecionar essas três perguntas. Você preencheu o formulário do link que enviamos. Qual o e-mail a ser recuperado? Qual foi o e-mail de contato fornecido no formulário? Que no caso é um e-mail de cadastro ou um outro que você tem acesso atualmente. Então selecionado aqui, você vai copiar. Vai descer aqui em Interagir com o fornecedor. Dá um clique. Aqui em cima vai abrir um campo de descrição. Então você vai colar aqui. Aí você dá um clique aqui após a interrogação. Dá um Enter aqui no teclado aqui embaixo. Coloca um R de resposta aqui. Dois pontos. E você digita sim. Que é a resposta, né? Aqui a mesma coisa. Dá um Enter. Coloca aqui o e-mail a ser recuperado. A mesma coisa colocando um R. Faz a mesma coisa aqui. Põe um R. Coloca a resposta. Qual o e-mail de contato? Que no caso é o e-mail do cadastro do site Consumidor Bob. Feito isso, você clica em Confirmar. E aí agora você vai aguardar o próximo contato do Google. Que provavelmente seja para você redefinir a sua senha do Google. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Mostre seu apoio ao canal clicando no botão Valeu. Escolha um valor e faça a sua contribuição também. E deixe a sua dúvida com um comentário. Vou deixar uma playlist completa de vídeos que complementam este. E se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se. Se não for inscrito, ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu! Vem 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 Fui! Vem 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 Legenda Adriana Zanotto